Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. E a gente já começa o programa de hoje falando sobre marketing no agronegócio. Você usa o LinkedIn? Qual será a importância dessa rede social para as empresas e para os usuários? A resposta agora com a Mônica Zanotto de Arruda, direto da Bahia. Ela tem dado dicas para a gente, na semana passada ela trouxe dicas. Ontem ela também conversou sobre a importância das redes sociais aqui para a gente. Porque muitas vezes o agronegócio não dá muita atenção, como a Mônica falou na entrevista que a gente conferiu ontem. Às vezes esse setor da comunicação passa meio batido pelas empresas, pelos produtores. Então a Mônica tem trazido essas dicas diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Ontem ela falou do Instagram e hoje então a gente vai conferir a dica sobre LinkedIn. Vamos lá, é com você Mônica. Oi Raíssa, hoje nós vamos falar sobre o LinkedIn, uma rede social bastante conhecida do agro e que muita gente ainda tem dificuldade de conhecê-la e de trabalhar com ela. O LinkedIn não serve apenas como um currículo online, e sim como uma rede de relacionamento e networking. Muitos profissionais de RH, de empresas contratantes, inclusive multinacionais, procuram no LinkedIn os perfis de profissionais que eles estão buscando para as vaidas em aberto. Mas um dos grandes erros que os profissionais cometem é não atualizar a sua rede, não atualizar suas experiências, o que vem fazendo no decorrer do seu trabalho. E também não contribuir com as redes dos seus conhecidos. Uma das coisas que mais importa hoje no LinkedIn são as recomendações. E para você conseguir uma boa recomendação, além de ter feito um bom trabalho, é muito importante você também tomar essa atitude e recomendar as pessoas com quem você trabalhou. Você pode solicitar também dos seus antigos gestores ou parceiros, inclusive os gestores atuais, uma recomendação no LinkedIn para que as pessoas saibam o que outras pessoas avaliam no seu trabalho. E o LinkedIn também é uma ferramenta muito importante para construir autoridade, para que as pessoas vejam valor no seu perfil. Então, utilize o feed do LinkedIn para compartilhar experiências que você vive, colaborar com a sua opinião sobre determinados assuntos e que as pessoas percebam que além de você estar sempre muito atualizado com as coisas que estão acontecendo, você também está sempre presente na rede social. Amanhã a gente vai falar sobre agroinfluencers. E espero vocês! Obrigada, Mônica. Eu vou até atualizar meu LinkedIn, viu? Confesso que eu tinha deixado um pouquinho desatualizado, mas vou pegar suas dicas. E amanhã, gente, a Mônica volta com mais informações para a gente sobre marketing no agronegócio. Agora a gente vai falar de eventos. O Agrobit foi planejado para promover parcerias e networking dentro do universo agro, reunindo líderes, produtores, produtoras rurais e profissionais de todo o país para desenvolver e acelerar o nosso agronegócio. A próxima edição vai ser em novembro. Então vamos saber um pouco mais do que está sendo planejado com a organizadora do evento. Estamos preparando um evento espetacular para vocês. Ele vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro. Esse ano terá o formato híbrido. A gente trabalha muito para um evento presencial. E esse ano o complemento é que ele também vai ser online. E os participantes podem definir, perto do evento, se preferem participar da edição presencial ou da edição online. O site está no ar, agrobitbrasil.com.br Entra lá, você vai conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo, tudo o que a gente está preparando para você nesse evento. Temos muitas novidades. Esse ano teremos o Agrobit Carreira, onde os participantes interessados poderão concorrer a vagas de agro nas principais empresas aqui da região e até do Brasil. Teremos o encontro de influenciadores do agro, onde as principais lideranças e influenciadores do agro estarão conosco para dividir a sua experiência e para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do agronegócio nacional. A programação do evento também está imperdível. Teremos todas as inovações, tecnologias, tudo o que vem de mais disruptivo na programação do Agrobit. Teremos, então, inovações em plantas daninhas, em fitopatologia, na área de sementes, inovações no plantio. Teremos palestrantes internacionais de peso e de nome, mostrando para os produtores rurais quais são as novidades em todo o mundo, em relação à tecnologia, em relação ao aumento de produtividade, em relação à lucratividade. Então, você que é produtor rural, empresário do agro, liderança, imprensa, pesquisador, estudante, assistência técnica, o evento é feito para você. Você não pode perder o Agrobit porque ele realmente hoje é um evento que se destaca no cenário nacional como um transformador de ideias, um evento que conecta as pessoas, que reúne as lideranças, um evento interessantíssimo para o networking. Ele é pensado todo para as empresas e para os participantes fazerem negócio. Então, é um evento imperdível, 10 e 11 de novembro. Temos um grupo no Telegram. Participe porque a gente tem dividido as informações no Telegram para todos vocês. Vocês já podem ir acompanhando ali o que vem acontecendo. Siga nossas redes no Instagram. E a gente conta com você aqui em Londrina, ou presencialmente, ou no evento online, que vai ser sensacional também. Ele está sendo preparado com todo, todo carinho e, principalmente, com as principais inovações do setor. Então, startup, você também que tem um projeto para participar da Smart Farm, entra no site, se inscreve. A gente tem possibilidade para startups, tem possibilidades para empresas, para participantes. Então, você que é do agro, você que é pequeno, médio, grande produtor, ou que trabalha em qualquer área do agro, o agrobeat Brasil foi feito para você. E atenção, galera da tecnologia, o governo do Espírito Santo faz um chamamento para startups, inclusive voltadas para o agro. As informações agora com a Larissa Batista. O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o programa pit.gov.is, com recursos de até 750 mil reais. Startups de todo o país poderão escrever suas propostas de solução até 28 de agosto. As propostas devem ter ligação aos desafios selecionados em áreas como agronegócio, educação, saúde e segurança pública. Entre os temas propostos, pelo menos dois estão ligados ao agro. Como automatizar o processo logístico de controle de usuários dentro das centrais de abastecimento do Espírito Santo, a CEASA. E como utilizar plataforma tecnológica de inteligência artificial para possibilitar o atendimento remoto aos agricultores familiares. Mais informações sobre o programa podem ser conferidas pelo site do Laboratório de Inovação, na gestão da Ceger. Lab.ges Valeu Larissa. A Larissa é quem traz as informações aqui para o nosso programa, ela que ajuda a fazer o Tech Startups. Bom gente, a gente segue aqui com a nossa entrevista do dia. Nós vamos receber a Inocas, uma empresa brasileira-alemã responsável pela introdução de um novo conceito de aproveitamento das pastagens pelos pecuaristas do Cerrado. O objetivo da companhia é plantar 2 mil hectares de macaúba em parceria com pequenos produtores, utilizando para isso a integração lavoura-pecuária-floresta. O diretor executivo, Iani Zimpel, está conectado aqui conosco e ele vai explicar melhor as vantagens desse sistema. Olá, Iohani. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Raíssa. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, Iohani, primeiramente, conta para a gente a história da empresa, de onde surgiu essa ideia. Raíssa, a nossa empresa começou, na verdade, na Alemanha, na plataforma de combustíveis sustentáveis de aviação, na Universidade Leofana, em parceria com a Lufthansa. A Lufthansa queria saber se existe uma alternativa para os combustíveis de avião, que hoje são querosene à base de óleo mineral. Então, nós fomos atrás de óleos vegetais, que seriam óleos renováveis, mas que fossem sustentáveis. O maior mercado de óleo vegetal é o mercado da palma. Mas a palma tem impactos muito negativos sobre as florestas tropicais, porque ela cresce só em floresta tropical. Então, rodamos o mundo procurando outra oleaginosa. No Brasil, é a soja, mas a soja também tem impactos ambientais questionáveis. E foi aí, então, que nós conhecemos, no cerrado brasileiro, a palmeira macaúba, que ocorre em muitas pastagens de maneira natural. Fala mais da macaúba, né? Então, o porquê dessa cultura, por que vocês resolveram investir na macaúba? Certo, Raíssa. Então, a macaúba, diferente da palma, ela precisa muito pouca água. A palma precisa 60 litros de água por dia. A macaúba sobrevive seis meses do ano sem uma gota. E, por isso, ela pode crescer tranquilamente nas áreas de estiagem, como é o cerrado brasileiro, enquanto que a palma só cresce em floresta tropical. Esse é o diferencial. E, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente procura fazer um plantio de oleaginosa que não provoque um desmatamento. E, no caso da macaúba, na pastagem, isso é possível. Plantamos macaúba sobre as pastagens como um segundo andar produtivo. Então, embaixo, continua a pastagem produzindo normalmente e, lá em cima, temos a produção de óleo vegetal. E, se isso fosse replicado em todos os pastos do cerrado brasileiro, o cerrado produziria mais que o dobro do que a produção mundial do óleo de palma. Então, existe um potencial gigantesco. Mas, como ninguém fazia isso, a gente resolveu fazer essa startup, criar essa empresa e fazer um teste de conceito, mostrar para os produtores que vale muito a pena plantar macaúba sobre as pastagens. Sim, e a macaúba tem diversos usos, não é, Eohannes? Até na estética mesmo, você pode falar um pouquinho desse produto, até o consumidor final? Claro. O nosso ponto de partida era o óleo vegetal. A macaúba tem dois tipos de óleo vegetal. Um que fica na polpa, na parte amarelinha de fora, e outro que fica na amêndoa, que é um carocinho branco que parece coco. Tem, inclusive, gosto de óleo de coco. Esses dois óleos têm um mercado gigantesco. A gente começou pensando em combustíveis, mas dá para fazer alimento. 60% dos alimentos hoje têm óleo de palma. Podia ser macaúba. Dá para fazer cosméticos. Se a gente pega as grandes empresas que fazem cosméticos na base vegetal, é tudo óleo de palma. Podia ser macaúba. Lubrificantes, plásticos e muitos outros produtos poderiam usar o óleo de palma. Depois que tirou... Perdão, o óleo da macaúba. Depois que tirou o óleo da macaúba, o que sobra é uma torta. A gente espreme aquilo ali, sobra uma torta que é uma excelente ração animal. Então, não só temos um segundo andar produtivo, e sim também estamos produzindo ração adicional para o rebanho que está ali embaixo, aproveitando a pastagem. Além disso, a macaúba tem um carocinho, uma casca dura, que dá para fazer carbão ativado para filtros e muitas outras aplicações. E ainda tem uma questão muito especial, que é o carbono. A palmeira sequestra em seu tronco uma tonelada de carbono. Hoje em dia, nas mudanças climáticas, que é um dos grandes desafios globais, a gente precisa achar soluções para sequestro de carbono. A palmeira sequestra carbono e, com isso, contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Legal. Agora, Yohannes, vamos falar mais dessa parceria, então, com os produtores. Como funciona na prática e que dúvidas o produtor tem sobre essa cultura? O que vocês ajudam a esclarecer? Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Claro. O nosso público, Raíssa, é o agricultor familiar. O agricultor familiar tem terra, muitas vezes tem mão de obra, mas o que ele não tem, muitas vezes, é acesso ao capital. Então, é muito difícil ele fazer um investimento na terra. E ele também, muitas vezes, não tem acesso ao conhecimento tecnológico para novas culturas. Então, nós fazemos uma parceria agrícola, o produtor entra com a terra e a mão de obra, e a Inocas entra com todos os investimentos. A gente traz a muda, trazemos defensivos, trazemos maquinários, fazemos cerca, se for preciso, plantamos junto e depois damos a assistência técnica para o agricultor para ele poder produzir aquela macaúba. Os resultados depois são compartilhados meio a meio entre o produtor e a Inocas. Assim funciona a parceria agrícola, estamos tendo muito sucesso, uma adesão muito grande de produtores interessados em plantar essa palmeira com a gente e, assim, agregar valor às suas propriedades. Legal. Você falou aí da assistência técnica, né? Qual a importância da assistência técnica para melhorar a gestão desses agricultores, né? Acho que nessa parte, às vezes, de fazer conta, talvez haja alguma dificuldade, né? Então, vamos falar um pouquinho mais dessa consultoria também que vocês prestam. Claro. A assistência técnica, ela é muito importante porque é uma cultura nova, a macaúba. Ninguém conhece ainda, não existem manuais, não existem já boas práticas. Nós dominamos a tecnologia e ensinamos isso para o agricultor familiar. Então, o foco da nossa assistência técnica está na pergunta como plantar e cultivar a macaúba. Mas nós temos uma equipe altamente qualificada, não só em questões da macaúba, mas também na gestão de uma pequena propriedade como um todo. Então, damos assistência técnica muito além também da macaúba. Por exemplo, no aproveitamento da entrelinha. A gente planta a macaúba em linhas e no espaço entre as linhas, que geralmente é de oito metros, a gente orienta o produtor como aproveitar fazendo cultivos, lavouras, até o momento da palmeira estar maior e depois como ele pode melhorar a pastagem e também aproveitando os troncos da palmeira, como ele pode trabalhar com piquetes, ou seja, com rotação de pastagem. A gente ensina ele como ele pode, então aumentar no mínimo três vezes a densidade do rebanho dele nessa pastagem com macaúba, através de um sistema de rotação usando as palmeiras como piquete. E quem pensa em começar, tem que ter o que em mente, em quem se interessar aí pela macaúba, o que a pessoa tem que planejar primeiro antes de aderir a essa palmeira na propriedade? Bom, se essa pessoa, esse produtor estiver na região onde nós já estamos produzindo, ele pode nos procurar e vamos ter o total prazer de conversar com ele, explicar para ele, tirar todas as dúvidas. Se ele estiver numa região mais distante da gente, a gente pode, obviamente, também emprestar assessoria, estamos à disposição, mas ali ele vai também precisar, então, plantar por conta própria. E aí alguns cuidados são importantes. A gente recomenda que seja plantado em regiões onde tem uma precipitação de no mínimo mil milímetros e também que tenha um solo bom, um solo profundo. A macaúba, ela cresce muito bem em solos fracos, em pastagens degradadas, mas num solo profundo, num lato solo, com ferro, ali a macaúba vai produzir mais, então é mais recomendado. E vocês têm planos de expansão do plantio, Johannes? Sim, Raíssa, como eu falei, o cerrado todo, todos os pastos do cerrado poderiam ser agregados com palmeira. Nós estamos fazendo um piloto de 2 mil hectares com 100 pequenos produtores familiares, mas o nosso objetivo é que isso cresça. E nesse momento, a gente já está fazendo um estudo de expansão para identificar áreas para plantio de 30 mil hectares. Mas isso, esses 30 mil também são poucos. A gente tem uma visão muito maior. E agora eu queria deixar talvez uma mensagem aqui. O cerrado tem 50 milhões de hectares de pastagem, a metade degradada. Se a macaúba fosse plantada nesses pastos degradados, só nos pastos degradados, sem derrubar uma única árvore, e sem mudar o uso do solo, mantém o pasto embaixo, a produção do cerrado seria maior do que a produção global de óleo de palma. E, ao mesmo tempo, o sequestro de carbono seria equivalente à metade da meta de descarbonização do Brasil. Aquela meta que o Brasil assumiu perante a ONU, que foi muito ambicioso. O Brasil foi exemplo nas negociações. Falou, nós vamos reduzir 43% as nossas emissões de carbono. A macaúba sozinha podia resolver a metade dessa lição de casa. Então, é um grande potencial e a gente quer, então, expandir o nosso projeto para contribuir nessa missão de descarbonizar o Brasil. Eu já ia até te perguntar isso voltando um pouquinho para a sustentabilidade. Qual seria o impacto da macaúba para o meio ambiente? Você já falou um pouquinho sobre isso. E como a gente faz para difundir, para que essa cultura seja mais conhecida no nosso meio rural, Johannes? Uma parte desse trabalho nós estamos fazendo, obviamente, mas não estamos sozinhos. Tem outras empresas que também já plantam, empresas muito sólidas. Tem alguns governos estaduais, governos municipais, inclusive o governo federal, que está apoiando esse trabalho. A nível federal é o Ministério de Meio Ambiente, que faz parceria com a gente, inclusive. O Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, está muito interessado. está promovendo essa expansão. O importante é saber para o produtor que é um segundo andar produtivo. Ele consegue manter a pecuária embaixo. Na nossa estimativa, ele vai conseguir triplicar a densidade do rebanho. E em cima, ele vai, no mínimo, faturar a mesma coisa adicionalmente. Então, é uma forma extraordinária dele agregar valor à propriedade. é essa a prova de conceito que a gente está trazendo. Já plantamos. Quem quiser conhecer o nosso projeto em loco, pode nos visitar na região do Alto Paranaíba, conhecer os trabalhos, falar com os agricultores que já plantaram, tirar as suas próprias conclusões. Estamos à disposição para quem quiser saber mais detalhes. A gente está de portas abertas. Bacana. O Yohannes, ainda falando sobre a sustentabilidade, a empresa que também tem uma pegada alemã, como você vê as boas práticas aqui do Brasil? O nosso produtor está preocupado com a sustentabilidade? O produtor no Brasil se preocupa com a sustentabilidade porque a sustentabilidade tem impacto, inclusive, na produtividade. Uma pastagem árida, degradada, produz pouco. Uma pastagem manejada com sustentabilidade produz mais. Então, existe essa preocupação. Agora, o exterior tem uma preocupação muito maior. A Europa, por exemplo, já tem campanhas muito fortes, por exemplo, para produtos livres de óleo de palma. Eles procuram produtos sustentáveis. Agora, inclusive, durante a pandemia, onde teve casos bastante extremos de contaminação nos abertadores europeus, os europeus reduziram o seu consumo de carne, porque falam que a carne não é sustentável, a carne tem impacto ambiental, o rebanho emite metano e contribui para as mudanças climáticas. Num consórcio com o Macaúba, o produtor pode, com total propriedade, dizer que a minha carne é carbono neutro. Pelo contrário, eu produzo mais carne na mesma área sem comprometer o meio ambiente e ainda estou sequestrando carbono dentro das palmeiras, mitigando as mudanças climáticas. Então, a gente acredita que, não só em termos ambientais, mas em termos econômicos, uma produção sustentável, um sistema agro-silvio-pastoril nas pastagens, ou pelo menos um sistema silvio-pastoril, onde tem só a pastagem e a Macaúba, é extremamente interessante de um ponto de vista econômico e também de um ponto de vista ambiental que está cada vez mais demandado pelo consumidor internacional. Legal. Yohannes, nosso tempo está acabando, então eu queria que você ficasse à vontade para fazer alguma consideração final e também deixar os contatos aí da sua empresa. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Taíssa, eu que agradeço, é fantástico esse programa, agradeço a oportunidade, gostaria de deixar essa mensagem para o produtor que tem pastagens, vamos agregar valor à sua pastagem, com o segundo andar produtivo, com o Macaúba. O Macaúba pode agregar não só valor, pode gerar uma ração adicional para o seu rebanho, pode gerar uma receita adicional, diversificando, então, a sua produção e pode contribuir para o meio ambiente. Estamos à disposição, a nossa empresa pode ser encontrada na internet no site inocas.com.br. Muito obrigado, Raíssa. Eu que agradeço, muito obrigado, Johannes. Bom, gente, o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando que você pode conferir esse e outros conteúdos no YouTube, youtube.com.br agromaestv. Aproveita, vai lá no nosso Instagram, arroba agromaestv e deixa a sua sugestão de pauta. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal